Olha como é que fica a vitrine da fábrica das capas, gente, o pessoal lá fora esperando pra comprar, Marcos. Tem que gravar rapidinho, o pessoal quer entrar pra comprar, pra aproveitar, olha só, essa capa aqui de tecido novo, tá? Que ficou muito legal, veste o sofá perfeitamente, muito bom, viu? Esse é um lançamento, André, todo mundo corre pra cá pra conhecer. E a de Stretch também, que continua em uma promoção fantástica, ela tava 120, você baixou pra 100 reais. 100 reais o conjunto, hein? Agora, sabe o que ele fez nas almofadas? Gente, eu não tô acreditando, almofada com zíper, a capa e a almofada, e o recheio que tem dentro. Por quanto? Pelo preço da capinha, 5 reais, é só essa semana, não adianta chorar, hein? Custava 7, eles baixaram pra 5, agora você não acha esse preço em lugar nenhum, então corre pra cá. Fábrica das Capas tá arrebentando, o endereço tem vários, em vários shoppings da cidade, e o telefone qual é? 38719531, a nossa central, corre pra cá. Fábrica das Capas.